Já o Corinthians venceu como visitante, então ele chega pra jogar em casa, com qualquer vitória ele se classifica, qualquer empate ele se classifica, se perder por um gol é pênalti, e se perder por mais de um gol dentro de casa, aí ele tá eliminado. E aí eu volto também, vamos falar, tá? Vamos falar do ponto positivo e do negativo, porque eu não posso ser hipócrita e a gente tá abordando isso em todas as lives. É claro que sempre vai ser positivo você se classificar, o Corinthians ganhou mais não sei quantos milhões por se classificar na Copa do Brasil. Mas aí eu lembro vocês, se o Corinthians se classifica aqui pra quartas de finais sul-americana, porque esse jogo foi pelas oitavas, se eu não me engano, é óbvio que por quartas de finais você vai usar pelo menos boa parte do time titular, se não titular absoluto. O Corinthians tá na Copa do Brasil também, o Corinthians não tá indo com o time todo reserva não, não está, não está, não é verdade isso. O Corinthians poupou jogadores hoje, poupou o Rodrigo Garro, poupou o Wesley, poupou o André Ramalho, se eu não me engano, ainda assim eles entraram no decorrer do jogo, tá ligado? O Corinthians jogou com um time misto, dá pra dizer. O Corinthians jogou com um time misto. E esses jogadores importantes entraram no decorrer do jogo, pô, tá ligado? Tava quase todo titular? Não, acho que tava misto. Tipo, ele poupou alguns e usou alguns titulares. Mas aí eu te pergunto, se nas oitavas tá misto, será que se passa pras quartas vai poupar? Já tá nas quartas da Copa do Brasil, será que vai poupar nas quartas da Copa do Brasil? Tem que ver, tá ligado? Tem que ver. Porque, pô, viado, se tu passa pra uma semifinal, são 10 milhões de reais que tu bata no bolso, tá ligado? O Hugo é aquele cara que você pode torcer bem por ele, né? Ele começou no Flamengo muito bem e depois teve uma certa desconfiança. Vem aí o time do Corinthians, olha a baixança do Pedro Raul. Pode aproveitar pra bater pro gol! Já vai? Fala do Pedro Raul, pô, acho o Pedro Raul ruim, viado. Bateu cruzado pro gol. O último toque é do Giovani, o gol. Mas eu vi que ele deu assistência bonita no segundo gol. A súmula vai pro Giovani, os dois comemoraram e tem que comemorar muito mesmo. O Corinthians tá precisando fazer gol de um centroavante pra outro atacante. Fiquei esperando pra ver o replay, pra checar a posição do Giovani. Claramente posição normal, o Eduardo dava condição. Bola pro fundo do gol! Cedinho, cedinho! Antes dos 7 minutos, o Corinthians abre o placar 1 a 0. E posição normal, gol legal, né Nadine? Exatamente, o Eduardo dava condições. Pra se aproximar dos dois homens de frente, o Pedro Raul e o Giovani. Olha aí a chegada do Bidu, olhou pra dentro da grande área. Arrumada boa! Bonito gol do Corinthians aí, mano. Bonito gol do Corinthians. Muito boa! Quem arrumou foi o Pedro Raul, quem faz o gol é Thales Magno! Gol! E Thales Magno no segundo jogo! O segundo... Thales Magno, dois jogos, dois gols e participação em outro, né? Que ele não dá assistência no gol do Giovani, mas ele, pô, faz o passe pro Pedro Raul achar a assistência. O gol! Participou da jogada, boa bola do Bidu. Deu uma ajeitada caprichada! O Pedro Raul! A defesa do Bragantino, de novo, não acompanhou. Você viu a cara brava ali do Castinha? Entrou sozinho o Thales Magno! O Mauro falou ele no meio, ele faz meio, ponta, ponta, meio. Apareceu agora pelo meio e só escorou. Bola pro fundo do gol! Grandes! O Corinthians comprou ele, não. Pegou emprestado com opção de compra. Passe, consciente, passe do Pedro Raul! E aí, na frente do goleiro, só tirou Thales Magno! Camisa de... A cabeçada foi um belíssimo passe pro Thales Magno fazer o gol. Bragantino com o John John! Bate pro gol, ela foi quente, não deu pra agarrar. Então, sai tocando curto aqui com o Matheus Bidu. Bola um. Médio curto, né? Do Matheus virada pro outro ala. Matheusinho! Bola um. Boa bola pro Pedro Raul! No peito, no chão! Defendeu, Fabrício! Aqui, pô, dá pra absorver. Tipo assim, foi a defesaça do goleiro. O Pedro Raul fez certinho. Dominou no peito, bateu forte de peito e de pé. Não fez nenhum absurdo aqui, não. Quanto tempo sem fazer gol? Quatro meses, desde o dia 9 de abril, Corinthians e Nacional do Paraguai, pela Sul-Americana mesmo. Tá ele correndo atrás da bola, bobeu o Eduardo. Quem sabe agora ficou na cara do goleiro. Driblou, levou pra dentro! E perdeu o pique na hora do... Isso aí não pode fazer de jeito nenhum. Isso aí que ele fez aqui não pode fazer de jeito nenhum. O chute! É um senhor resultado. E até porque não é normal fazer 2x0 assim. É tentativa do Bragantino. A chance do Sacha! Passou o perigo. E o hábito vai autorizar o início do segundo tempo. A bola tá em jogo pra você ligada, pra você ligada no SBT. Começa o segundo tempo de Red Bull Bragantino 0, Corinthians 2. Por que esse jogo não foi no estádio do Bragantino? Capacidade. Isso. O Ginga. Bom balanço do Jadson. Tocou a bola pro Sacha. Ficou na cara do Hugo! Que defesaça! Sensacional a defesa! Ele tá muito bem, né mano? Fica no Lua Cândido. Ganhou bem o lance. O Vinicinho. Gingo bateu pro gol. Chutou pra fora. Jogou a bola no John John. John John faz abertura pro Vinicinho. Vinicinho foi pra cima. Deixou o Charles pra trás. Fez o cruzamento. Elinho tentou na primeira. Vai tentar na segunda. Gol! O Vinicinho entrou pra botar. Elinho que tá pedindo passagem, né mano? Fogo no jogo. Pra partir pro lance individual. Deixou o Charles pra trás. Na primeira do Elinho. Conseguiu fazer o corte parcial. O Gustavo Henrique. Mas ela caprichosa voltou pro Elinho. Aí ele arrumou. Rebateu. Bateu. Levou pra canhota. Bate firme na bola. Bola pro fundo do gol. Gol de... Olha o Vinicinho. Trabalhou. Gingou. Cruzou. Consegue fazer o corte o Félix. O rebote o Tales chegou. A girada. Poxa, ele faz esse gol também. E pras nove da noite. Não perca as emoções de... A Caverna Encantada vem o time do Corinthians. A marcação do Corinthians encosta, aperta. Dobrou a marcação, mas ele conseguiu sair com o Lincoln. Cruzamento feito. Desvio do Bidu. Minuto chegando. São os segundos finais do jogo. Moçada do Corinthians tensa. Do Bragantino ainda alimenta uma esperança. Deve ser a última. Cruzamento feito. Olha o goleiro. Final do jogo. Vitória do Corinthians sobre o Bragantino.